A escola Cira continua a enfrentar problema menos professor. E o ensino básico terceiro ciclo continua a sair preocupação e a escola Cira. Tambanei, diretor da Escola Ensino Básico Central Farol, o subministério da Educação, a turma que é mais concurso, bolsa, candidatura, para professor e ensino básico terceiro ciclo, também professor e ensino básico terceiro ciclo, mais menos. A turma é o primeiro ciclo e o segundo ciclo. A turma é o primeiro ciclo e o segundo ciclo é preciso. Mas o terceiro ciclo não é suficiente, é insuficiente. Agora, oito ano, oito ano, oito ano, oito ano, a turma é a aula. A turma é a manorinha, a turma é a presença. A minha pedida, a minha pedida, a minha pedida, a minha pedida. A minha pedida, a minha escola fala, se fala, está mudando 10. 10 professores, mãe, está mudando o primeiro, o segundo ciclo, o terceiro ciclo, está mudando. Não mudou 10. Quando mãe, a escola não é capaz. Então, a minha proposta, né? Tem-se de recrutamento para o terceiro ciclo, né? Para o segundo ciclo, o terceiro ciclo tem-se incluído na fase. A velha é a velha, tem-se de ir na fase. Então, a minha primeira e o terceiro ciclo sei. Nós vamos para a escola para o almoço, mas vamos para a escola, onde nós vamos para o território nacional. Não precisa de uma. Precisa de uma, mas não é o terceiro ciclo. Nós já precisamos, precisa. Não é? Ah... Tem-se a reba aí, né? Na parte, né? Para o primeiro, o segundo ciclo, bele. Aí, o terceiro ciclo, tem-se a loja na fase. Na verdade, não está cá. Tem-se a loja. A minha deseja, né? Foi na Leisnei, Escola Ensino Básico Central Farol, reta a colocação professor, Rússi Bolsa Candidatura Remoto Gnai Lima. Emerenciana Martins, Lamberto da Silva, GMN.